Papo de luta Vamos jogar a charge do Davi para começar a falar da luta principal. Olha aí, ó. Como disse o nosso Davi aqui, né, cara? Símbolos musicais aqui, né? Onde o Drico Dupes tem mais notas que o stripping, como se fosse uma espécie de mix and dance. Então, no MMA da música, o Duplessis trouxe mais elementos. Mas, de fato, né, Carlão? Independente de ele ter trazido mais elementos, o Strickland, para a maioria, venceu a luta, né? É, ficou muita gente, muitos especialistas aí fora do Brasil viram vitória do Drico Duplessis, né? Eu revi a luta, tá? Eu só mudei uma coisa, tá? A minha pontuação. Eu coloquei um 48, 47 agora. Eu havia dito na transmissão que haveria, sim, uma posição real de ser 48 ou 47, porque o terceiro round era a minha nota de corte. Ali, no terceiro round, eu fiquei muito em dúvida, muito em dúvida, no terceiro round. E poderia ter sido um 48, 47, mas eu continuo afirmando e vendo vitória do Sean Strickland. Para mim, ele venceu esse confronto. Na hora ali, ao ver a cores na transmissão, eu pontuei a favor dele. E aí, depois, vendo com calma, eu também só mudei ali o terceiro round. Eu continuei pontuando a seu favor. Para mim, ele venceu essa luta. É, o bravo foi contigo também, né? O Carlos Alberto, que também está revoltado aqui, ó. Eu respeito a Carlão Barreto, para mim o melhor comentarista em MMA, mas de 49 a 46, eu não conseguia entender. Eu me sentia como se estivesse vendo outra luta. Mesma coisa do Carlão. Não, não, 49 a 46, eu duplici quem eu dei, não? Dei 49 a 46. Não, eu acho que ele ia dizer o seguinte, tipo, pô, está te elogiando, mas está dizendo que não entendeu o 49 a 46, porque o Carlão também concordou com você, Carlos. Eu dei, eu dei, ah, tá, eu entendi. Eu dei 49 a 46, eu dei 49 a 46 para o Strickland. Strickland, só que na hora. Só que depois, hoje, eu vi de mais cedo, com calma ali. Terceiro, qual que você deu para o... Terceiro round. Terceiro round. A nota de corte foi o terceiro round. O quarto foi claro. O norte foi claro do duplicy. Não tem nem que discutir o quarto round. Foi claro. A nota de corte para mim, a nota de corte, o que deu a dificuldade para mim, foi o terceiro round, que foi muito equilibrado. Depois até vi numericamente, também foi muito equilibrado. E aí, eu dei para o Strickland. Só que hoje, eu vi de novo, botei no mute ali, para não deixar que a minha... No meu comentário me influenciasse, nem vi em inglês, para deixar que o comentário dos gringos me influenciasse. Eu vi no mute, e eu vi. Aí, eu fui pontuando novamente dos rounds, como eu faço habitualmente, quando tem uma nota difícil. E aí, eu botei, hoje, 48 a 47 para o Strickland. Então, o terceiro round e o quarto round, para mim, foram do duplicito. Hoje, analisando. Agora, todos os rounds, todos os outros rounds, eu continuo afirmando que eu vi vitória do... Do Strickland. Do... Do Sean Strickland. Do Sean Strickland. Desculpa, desculpa. O Bravo foi contigo também. Ele achou o terceiro... Terceiro round, é isso que eu falei? É, o terceiro. Bem, bem difícil e tal. Mas os outros, eles viram também o Strickland. Eu fiz 4x1, e agora vi 3x2. 3x2. E aí, Carlão? Agora, me desculpa, mas teve um ar com um juiz que viu 49 e 46? Agora é o que fiquei... Teve... Pô, cara, você está com... Você está com... A papeleta aqui, eu não estou. A papeleta aí, Léo? Só para ver... O Alan jogou para a gente lá, não sei se você jogou aqui para a gente... Teve um que deu 49 e 46 duplicy? Cara, não, acho que foi 3x2 mesmo. Teve algum? 3x2. Se tu achar aí, Léo, o Alan botou lá. Eu acho que dois juízes viram 48 e 47. Olha aí, obrigado, Léo. Olha aí, vamos lá. E um juiz... Um juiz... Olha lá, um juiz... O Derek Clearley deu 47... Deu 48 a 47... Todo mundo deu 48 a 47, só que o Saldamato deu 48 a 47 para o Strickland, porque concordou contigo, né? Ele viu... Só na disposição de rounds. É, já o Eric Collin e o Derek Clearley, eles deram 3 rounds para o duplicy. Mas olha que louco, né, cara? Olha que louco. O último round, e os 3 viram vitórias... Eles deram os 3 do meio. Eles deram o round 2, 3 e 4 para o... Olha como eles viram lutas diferentes. Não é só um... Enfim. Na verdade, eles distoam o 2, o 3 e o 4. O 1 e o 5, eles têm a mesma opinião, né? É, agora o quarto round foi tão claro que para o... Para o Dricos... Não, o quarto está certo. O quarto, todo mundo viu para o Dricos. Não é possível que alguém visse esse round para o Strickland. O quarto round. A dúvida no terceiro round, que é uma discordância. Agora, o quinto, todo mundo viu para o duplicy. É isso? Não, para o Strickland. É, para o Strickland. O quinto, todo mundo viu para o Strickland. Ah, para o Strickland. Não tem como discutir. O quinto foi muito claro. Então, houve uma discordância no terceiro round e no segundo. Para eles, é isso? É. Eles discordaram aqui, ó. O Clearley... Não, o Clearley e o Eric Collin, Eles deram o 2, o 3 e o 4 para o duplicy, tá? Todo mundo concorda no primeiro e no quinto. Já o Saldamato, ele dá o segundo para o duplicy, o terceiro para o Shane Streeper e o quarto para o duplicy. Entendeu? É, realmente para tu ver como foi complicado, né, cara? Eu não consegui ver esse segundo para o duplicy, mas enfim. Bom, foi o que eu vi. De qualquer forma, o Donal White também viu o 48 e 57, que é o Donal White também. Inclusive, o duplicy não gostou muito, né? A Donal White viu os dois primeiros para o Strickland. Quer ver? Deixa eu ver o que o Bravo deu. Eu acho que o Donal White deu 49 e 56, não foi, Donal White? É, o Donal White deu... Ele deu o último round para o Strickland. Ele deu... Estava empatada a luta para ele. E aí o último round definiria, ele deu o último round para o Strickland. Ele deu o terceiro e quarto para o duplicy. Olha que loucura. Ele deu o primeiro e o segundo para o Strickland, o terceiro e quarto para o duplicy e o último para o Strickland. Viu de uma outra forma a luta, né? É. E eu vi outras pessoas falando assim. Foram várias pessoas diferentes, desde fãs até especialistas, enfim. Dando rounds diversos ali, misturando os rounds assim, né? Fazendo ali leituras. Só realmente... O Bravo... Deixa eu te dizer o que o Bravo deu. O Bravo deu... Ele deu o primeiro para o Strickland, 10 a 9. E o último também para o Strickland. Isso aí todo mundo concordou. Agora, o... Ele achou o segundo poderia ir para qualquer um dos dois. Ele achou... Ele botou em verde aqui que ele falou, cara, foi tão para ele que poderia ir para qualquer um dos dois. Mas ele viu o terceiro e o quarto para... Ele viu o terceiro e o quarto... Ué, ele viu... Eu achei que ele tinha achado... Não, ele viu o terceiro e o quarto para o duplicy, é isso? É, para o duplicy. Isso mesmo. O primeiro, o segundo e o quinto para o... É, ele viu o primeiro e o quinto para o Strickland. O segundo também. Ele viu o terceiro... O segundo, o terceiro e o quarto para o duplicy. Então ele viu o domicilio e o duplicy. Ele concordou com o resultado. É, ele viu exatamente. Então ele concordou com o resultado. O quinto para o quinto e 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 o quinto. Depois ele corrigiu. O terceiro que ele achou difícil. Então, o terceiro foi muito difícil pra mim. Pra mim foi o round mais difícil de jogar. Foi o terceiro. Mas, de qualquer forma, independente de qualquer coisa. Independente. Eu continuei vendo a vitória do Strickland, ok? Mas eu quero falar o seguinte. Pra você ver, essa discordância foi grande por muitas pessoas. Eu sei que a maioria achou o Strickland vencedor. Mas, de qualquer forma, não dá pra falar que foi roubo, entendeu? Roubo é aquele roubo, eu digo, aquele jargão que nós usamos pra luta, quando a luta, nós achamos que é garfo. Ah, roubo! O pessoal fala muito roubo, né? Garfo. Eu não acho isso, tá? Na hora eu fiquei um pouco, caramba. Mas, porque eu vi a vitória real ali, eu achei que foi claro a vitória do Strickland. Na hora, eu achei que foi claro que, pelo menos, três rounds eram claros dele. Quatro rounds, dava pra gente discutir. Eu vi quatro rounds, eu acho que o Demian também, acho que foi comigo, o Demian também, quatro rounds. Mas o terceiro era muito discutível. Muito. E se alguém fala, não, foi o duplice que venceu, dava pra gente negociar ali. É, realmente, o duplice pode ter ganho esse round. Dava pra... O terceiro round, realmente, era um round defensável pro Dricos. Enfim, mas o que eu quero falar é o seguinte, pra tu ver, houve uma polêmica. Tanto, muita gente apoiando a vitória do duplice, os números favorecendo ali a 48 e 47, na papeleta dos juízes. Os juízes viram essa luta, dois deles, pelo menos. E agora, numericamente, a gente fica... É, vê que o Dricos, que o Strickler venceu basicamente quase todos os rounds. Ele, numericamente, em termos de golpes significativos, mas tem o grappling efetivo também. Uma série de nuances, notas musicais, como bem colocou o Davi, que compõe ali um julgamento e compõe uma luta. Eu, particularmente, o Donald já falou que não vai dar, porque é que ande a divisão. Mas eu acho que seria legal uma revanche, porque foi uma luta difícil de ser julgada, uma luta com resultados, pessoas com opiniões diversas. Eu não... O Dricos realmente trouxe ali alguns elementos interessantes para a luta, mas eu vi que mesmo aquele jogo cadenciado mais limitado do Strickler não foi o suficiente para ele vencer, pelo menos três rounds. Então, é uma luta que criou polêmica. Eu acho que mereceria, a minha opinião, tá, galera? Eu não estou falando que as pessoas... Que isso seja o que deve ser feito. Mas eu acho que ele mereceria fazer mais uma luta. Eu acho que o Strickler e o Duplessis mereciam uma revanche. não é muito mais que eu acho que ele